Eu também, você, foi querendo catinho também, você, que dança, foi querendo também, foi querendo catinho também, você, também, você que dança, Olha só o barulho! Olha só o barulho! O que é isso? Olha só a pedra, muito delícia, tô colando, socorro, socorro, tá certo, eu tô com a boca, tô com a boca, e a chuta, mas não nem, mas não, mas não, mas não, mas não, mamãe, eu quero te ajudar, se eu botar, 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 Estou começando a gostar da droga que fiz Que lindo, ó Hummm Coloca lá Olha o tempo Que lindo Hummm Que lindo Hummm 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 O que é isso? o início da moto todo o momento e aí 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 E aí